O destaque da quarta-feira de finados no Nordeste Mineiro é que parte da região está na área com previsão de chuvas intensas. Em Toflotone, uma pancada de chuva provocou inundação em uma casa. Eu vou chamar o Fantone Pesso. É, Fantone, vai chegando esse período de chuva, a gente vai começando a mencionar algumas tragédias, né, Fantone? Antônio Comérides, agora a questão é a chuva. Depois da seca, o forte calor, agora a questão da chuva. E ontem à tarde, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para dar suporte a uma família num bairro da cidade em que a rua desmoronou e a enxurrada entrou para dentro da casa. A família só teve tempo de sair de dentro da construção. E aí, como a água não encontrou o mesmo caminho, né, infelizmente a enxurrada não abre porta, a água concentrou dentro do imóvel aproximadamente 80 centímetros de água dentro da casa. Nós temos as imagens aí, todos os imóveis ficaram danificados. A família só teve tempo de sair e pedir socorro ao Corpo de Bombeiros, que foi até o local, verificou esse desmoronamento de parte da rua que direcionou a enxurrada para o imóvel que estava logo abaixo. Felizmente, danos materiais sem vítimas, Nicoméides. É, quando fala sem vítimas, graças a Deus, né, que bom, né, mas é um tormento, né, começa o período de chuva. A gente fala das áreas de inundação, mas também das áreas que ficam em encostas, né, é um perigo muito grande, né, por isso a defesa civil está sempre atualizando e a disposição também, né, a pessoa que está em uma área vulnerável tem que procurar a defesa civil, né. Obrigado ao Fantoni Peço e Vitor Cuí.